Ótica, Tiago. Entendeu? Você tava falando, tava enxergando que tem que passar no oftalmo. Marque uma consulta pra ver como é que estão os seus olhos. As poupilas, como é que tá? Entendeu? Tá legal? Tem que passar, Tiago. O Uenta tá chegando, viu? O Uenta tá chegando. Fez 40, tem que usar óculos. Vai no oftalmo. E pra você que já foi no oftalmo, leve sua receita na oficina dos óculos, gente. O melhor preço aqui na cidade de Piracicaba é da oficina dos óculos. A qualidade que você vai encontrar tá na oficina dos óculos. Qualidade, durabilidade dos produtos. São produtos certificados com garantia. E você vai ter o melhor preço, gente. Porque a equipe é nota 10. É nota 10. Você vai poder dividir. Faça os seus óculos. Óculos pra perto, óculos pra longe, óculos de grau. É na oficina dos óculos. Além dos óculos de proteção UV. Gostou? Aproveite, viu? Tudo em promoção ali na oficina dos óculos. Que também conserta os seus óculos. Quebrou os óculos, soltou a perninha, quebrou a haste, soltou a lente. Leva lá que a equipe vai consertar. Olha essa máquina de solda. Ela vai soldar os seus óculos de metal. Não vai ficar nenhuma marquinha. Ela é precisa. Muito bom, né? A equipe trabalha com a precisão dessa máquina. Vai ficar novinha suas armações. Vamos na oficina dos óculos. Benjamin Constant, 897 no centro. E Virgílio da Silva Fagundes, 599 em Santa Teresinha. Oficina dos óculos.